Tradição ou simpatia? Afinal, a cor da roupa ajuda a realizar desejos? Eu creio que não. Pra mim não tem influência nenhuma. Acredito. O branco traz muita paz. Eu gosto muito de usar. Acho que é legal. Cada um tem que acreditar na sua crença, mas é muito bom você ter um objetivo, uma cor que você gosta e se sinta bem. Não, eu não costumo fazer isso. Eu não tenho preferência. O branco é paz e o azul é saúde. E pra mim, com saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Supersticioso ou não, muita gente acaba entrando no clima do ano novo usando uma nova peça de roupa. Alguns saem do tradicional e ousam na criatividade, usando peças como esta aqui, cheia de cor e vida. Eu vou escolher um estampado que tenha todas essas coresinhas, porque depois de uma certa idade a gente tem que ser feliz com qualquer cor, sabe? Então, é um estampadinho bem bonito, bem colorido. Nas lojas é o momento de se deparar com uma infinidade de peças brancas. Camisas, vestidos, bermudas e blusas. No entanto, os comerciantes devem estar atentos, pois outras cores também despertam grande interesse do público. O gerente de uma loja situada no centro de Pato Branco compartilha quais são as cores mais solicitadas durante essa temporada. O branco, para a virada do ano, é o vermelho. O vermelho sempre bem procurado. O amarelo, que todo mundo fala, é a cor do dinheiro. Então, realmente, o amarelo também está com tudo. O verde, esse ano a gente está sentindo que está bastante gente procurando o verde para passar a virada. Não sei qual é a mensagem que ele traz, mas o verde está sendo bem usado também. O colorido, nossa, tomou conta. Se você olhar as vitrines, tudo é colorido. Então, realmente, o colorido também é muito bem usado. No masculino também, camisa floral, pessoal usando para a praia também. Com tudo, com tudo. O colorido, quem usar não vai errar. Pode investir no colorido, que vai estar sempre na moda. Pode investir no colorido, que vai estar sempre na moda.